Para que você tenha uma expressão vocal considerada de boa qualidade, então temos que agregar outros componentes, como por exemplo, a fluência vocal. Mas o que é a fluência vocal? A sua dinâmica de comunicação, a sua dinâmica de leitura dramática? Aí você vai dizer assim, eu não sou ator, eu não sou atriz, e aí você se enganou, porque na verdade todos são atores. O mundo é um grande teatro e a vida é um espetáculo fantástico, onde cada um tem um papel. Então vejamos, uma jovem, namorada de um jovem, tem um nível de conversa e relacionamento com ele. Ok? Então ela é namorada. Na escola, ela é aluna. Ela não é a mesma pessoa, nem pode se comportar da mesma maneira. Então ela construiu lá uma personagem para ser aluna. Quando chega em casa, mais ou menos tarde, e a mãe chama a atenção, ela passou a ser a filha. E aquelas duas personagens lá não servem. Em cada uma dessas situações, ela tem um tipo de sentimento, e ela constrói uma expressão vocal para defender as suas posições ou para expor os seus pensamentos. Isso é leitura dramática, isso é interpretação na vida. Tudo é feito a partir da expressão vocal. Então... Então...